Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra gente reagir aqui ao trailer do novo jogo de Star Wars que acabou saindo aí, é pessoal, saiu o trailer novo do filme também, mas no mesmo dia acabou saindo aí o trailer do jogo novo, chama Fallen Order aí, e parece que vão trazer o Star Wars de volta aí pra um jogo single player, com foco na história, não vai ser só o jogo de Star Wars, mais multiplayer, igual foi os últimos jogos aí do Star Wars, né, os Battlefronts, que a galera não gostou muito, então parece que vão voltar a uma franquia que tem tanta história nos videogames aí, né, cheio de jogaços que tem Star Wars, a maioria sendo single player, e fazia tempo que a gente não recebia um jogo nesse estilo, e é isso que a gente vai ter, pelo menos é isso que a EA tem falado pra gente, então vamos ver, eu não assisti o trailer ainda, vou assistir aqui pela primeira vez com vocês, então vamos lá, vamos dar uma olhada e vamos ver se é o que a gente realmente tá esperando, da volta do Star Wars para os videogames, vamos lá, então, 3, 2, 1, bora! Hum, mas dar respawn, eu não sabia o que era dar respawn, respawn que fez Titanfall, já é uma boa, uma boa notícia. Tá bom, não se destaque. Aceite o passado. Olhei na cantina. Loirinho. Ué. Vai se passar em que época, será? Tá com o Storm... Não é... O Stormtrooper já veio, já, né? Ah, o cara é tipo um... Construtor? Engenheiro? Que porra é essa? Ah, rapaz, ele é Jedi, mano, quer dizer, pode ser um Sith, eu acho que não, né? Ele tem a força, aí, ó, os Jedi's caíram. Ó! É, tudo bem que é tudo cutscene isso aí, né? Mas, correndo na parede, coisa que a... É, dor respawn mesmo, do Titanfall, né? É, tudo cutscene, é isso que eu tô ficando meio... Né? Mas... A ideia é legal. Ó, o... Sabre de luz... Legal. Vai sair esse ano? O quê? Vai sair esse ano? Né? Dia 15 de novembro? Mas não tem... Pera aí... Não tem gameplay? Só tem cutscene? Ui... Ah, não sei se eu confio em sair não, hein? Porque, tipo, falta o quê? Dia mês 11, a gente tá no mês 4 agora? Falta, é, uma... Falta sete meses. É... Se eles não tem nada pra mostrar de gameplay em sete meses, eu acho que eles não conseguem fazer o jogo completo, né? Acho que... Ah, meu Deus, não sei, hein? Não sei. Legal, a ideia é legal. Mas o que me preocupa é que é só cutscene que mostrou, mas também tem aquele negócio que eu falei, né? É da respawn, a respawn só faz jogaço. Os dois Titanfall são sensacionais. Agora fizeram aí o Apex Legends, também é bem legal. É... E a ideia parece que tá certa ali, parece que é um moleque, pá, vai ali, correr na parede e tal, vai fazer um negócio, né? Misturar meio que o Titanfall com o mundo do Star Wars. É... É... Fiquei... Estou médio, né? Estou médio. Não estou tão empolgado assim, não. Mas... Interessante, interessante. É... Esperava ter gameplay, não teve. Mas... Pelo menos eu acho que a ideia tá certa, né? As ceninhas que eles mostraram, as cutscenes ali que eles mostraram. Parece que eles estão com a cabeça no lugar certo, fazer um negócio diferente, assim. Né? Com vocês lutando de baixo pra cima. Igual sempre tem que ser Star Wars, né? É... E tá, descobrindo os poderes e tal. Você é um Jedi meio, né? Mocado ali. Se escondendo do Império. Então, pô... Da hora, da hora, da hora. Mas estou com o pé um pouco atrás aí, porque vai lançar esse ano. Não sei. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque... Né? É da EA. Né? Apesar da Respawn, geralmente, não deixar a EA meter muito o dedo nos jogos dela. Mas... Não sei, né? Star Wars é uma franquia grande. A EA é capaz de meter o dedaço. E... Ai, ai. Mas é isso aí. Deixe aí... É... As suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acharam desse trailer? Gostaram? Não gostaram? Estão empolgados? Não estão? Estão igual eu? Em cima do muro? Eu fiquei em cima do muro. Ser sincero. Não me empolgou tanto assim, não. É... Me empolgou por um ponto e me desempolgou pelo outro, né? Mas deixem aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Também não esqueçam aí de deixar aquele joinha mais ou menos para a gente na divulgação, de seguir as nossas redes sociais, de acompanhar os outros vídeos do canal e se inscrever no canal para você não perder nada que a gente posta por aqui. E é isso aí, tá, pessoal? Não mais era isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também... E aí